Música Primeira turma do Superior Tribunal de Justiça manda seguir processo sobre nomeação de conselheiro para o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Os ministros da primeira turma determinaram a continuação da ação em que o Ministério Público do Rio de Janeiro pede a anulação da nomeação e posse do ex-vereador Ivan Moreira dos Santos como conselheiro do Tribunal de Contas do município fluminense. Na ação civil pública, o órgão alega que a nomeação do conselheiro para a vaga reservada ao Poder Legislativo não atende aos requisitos de idoneidade moral e reputação ilibada exigidos pela lei orgânica do município. O colegiado afirmou que o preenchimento de vaga de conselheiro em Tribunal de Contas se dá por um ato administrativo complexo e a validade depende de cada uma de suas etapas, de modo que eventual impugnação não precisa atacar todas elas. Na decisão, a turma reformou o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que considerou os requisitos de idoneidade moral e reputação ilibada subjetivos e sua avaliação como sendo exclusivamente ao Poder Legislativo, sem possibilidade de reavaliação pelo Judiciário, que só poderia se manifestar sobre critérios objetivos. No STJ, o relator do Recurso Especial, ministro Sérgio Cuquina, lembrou o entendimento já pacificado de que os requisitos constituem conceitos atrelados à moralidade administrativa e, embora indeterminados, podem ser questionados judicialmente, questão também já superada no Supremo Tribunal Federal. Para o ministro, a eventual obrigação de anular o ato causador de dano à moralidade administrativa e à coletividade não se restringe ao decreto legislativo que formalizou a escolha do novo conselheiro. Agora, o processo votará ao TJ Estadual para que, reformada a decisão que declarou a inépcia da petição inicial, a Corte prossiga na análise da matéria.